Olá, eu sou a Ellen Ravagnoli e hoje eu vou mostrar para vocês uma receita muito pedida nos bares por aí da região, que é a isca de frango. Para fazer a isca de frango, vamos precisar de um peito de frango cortado em tiras. No caso, eu deixei ele temperado aqui com limão e sal por 4 horas. Vamos utilizar uma colher de café de fermento em pó, o químico, o pó royal. Uma pitada de sal, duas xícaras de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de maizena. Feito isso, vamos dar uma misturada. Colocar todo o frango aqui dentro. Fecho o saquinho e começo a empanar meus frangos. O frango já vai sair daqui empanado. Ó. Vou tirar todos eles daqui, tá? E vou levar para fritar. Frite as iscas em óleo bem quente. Dessa forma, elas vão ficar bem sequinhas e crocantes. Para comer com peixe, outros acompanhamentos, é servido geralmente o molho tártaro. Para o molho tártaro, eu vou precisar de uma xícara de chá de maionese, uma colher de sopa de mostarda. Eu vou utilizar picles a gosto de pepino e cenoura. Misturo tudo. Agora que as iscas estão prontas, somente degustar. Hum! Delícia essa comida de boteco. É, ó, eu vouоды pra me ryokio. Bem,acieno. Tempura-me.